E salve galera do YouTube, eu sou o Luzki e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, vamos lá, que hoje a gameplay é diferenciada, meu parceiro Tamo aqui de Camille, Camilota, meu parceiro Faz tempo que eu não vejo uma Camille na sola aqui E foi isso que me fez querer gravar vídeo com ela, tá ligado? Então eu trouxe Camilota pra cá, meu parceiro Falei pra vocês que eu vou diversificar o canal Falei pra vocês, vocês não acreditaram, pô? Tô contra o Orne Que já é um dos personagens que eu acho mais insuportáveis de que eu enfrentar Acho que um deles é o Orne E de Camille ainda mais, mano, eu não sei como vai ser essa gameplay não, tá? Devido a ele não tomar stuns quando ele tá usando aquela bola de fogo dele do inferno E o controle de rota que ela tem, mano Sem dúvidas pra mim, o Orne é um dos personagens que tem o melhor micro-game no jogo O cara não precisa nem ser bom Aqui pega atraso, hein? Aqui você pega atraso, Orne Vacila não, pai Vacila não, porque aqui você pega atraso E esqueci um pedaço Tomou Quem não joga anos de Camille, rapá? Tô dando aulas ainda, hein? Eles me pagam para encontrar problemas Save E aí, me livrar deles Uma lâmina viável É piranhas Isso que ele é muito chata, pô Por isso que eu não domino muito é a terceira da Camille Eu vou burro um pouquinho, mas o resto Acredito que Camille se tem um personagem bem sólido Porém, tá pouquíssimo usado, cara É um personagem bem forte Tem um ult com uma capacidade bem grande Que é isolar um inimigo Então, se você isolar um inimigo certo Você tem que conseguir matar tranquilo E raramente eu tô vendo uma Camille arranqueada, pô Isso é até estranho Composição Camille, Olaf, Malfight, Karma e Kale Dá uma companhiação bem ok Ah, isso aí, nojento Dá uma companhiação bem legal para o meu time Já no time inimigo vem de Orn, Diana Jarvan Serafine, velho, esqueci que não vai ser deles Já já olho, cara Não tem essa wave, né? E aí, Jarvan Juvenas E Samira, mano Toma um Toma outro Ah, ele já se atrasou, hein? Ah, ele já se atrasou um pouquinho É disso que eu gosto Ganhou um inimigo de atrasado Fez o Orn da base Porque o Orn ficou confiante Só melhora Que ela ficou livre para farmar um pouquinho Não quero uma build aqui, velho, mano Não quero uma build Como eu toco outro tanque, mano Vou fazer uma build para macetar tanque Porém que Deus tem para a gente no resto do jogo, tá ligado? Assim a gente não fica tão vulnerável E... Acaba conseguindo jogar de boa O Orn O Orn E vou acertar aqui A questão do meu aplicativo Que eu uso para a gente filmar, mano Fica desconectando, velho Eu to zoado Mas eu quero trazer live A partir das oito Sete e meia Aqui no YouTube também Pega aqui esse Aronga A Orn A Orn Resiste por minha causa Eu to quebrando o sopor em cima 4 a 1 Luta ok Aí eu peguei Ah Nojento, mano Que ódio, mano Ataca Toma Ai Que rolo no farro Você é doido Você não rouba não Toma Toma Vem cá Você não é o bravo? Você não é o cara? O solador? Não é você quem sola, pai Tá com medinho? Pega o canel Pegar filho Tô pegando no base Porque eu sei que Se eu deixar o cara vai pegar Quando ele voltar Quando eu conseguir Botar pressão na rota Ele pegar Foi também a de mim Então não adianta Deixar lá pra ele De brinde, né? Isso é trouxa Microgrime tá ok Não tô forçando Luta necessária Porque se fosse A luta besta, mano Já era Vai Faz aí Uma lâmina afiada Agilícita Toma Boa Esse skill da camila é muito roubada, maluco Atravessa o mapa inteiro Tô sem dúvida Tá ali, meu Toma Ei, jangueira Ei, jangueira É melhor De brigar no pretendimento Do que se engasgar Com a morte Só da base Uma lâmina afiada Agilícita Não pago junto Vou da base Não faz uma dessa Vai pro meio dos dois E se mata Porque fui com pena De gastar outro Esse cara tem demência, mano Violência é um meio Para um fim Não tá rolando Lá embaixo Boa Estão atacando A torre inferior Eu vou chegar Castigando esse Pra guzo agora, mano Eles me pagam Para encontrar problemas Tome Tome Uma Duas Ela tem medo de X-Skill, pai Vem Vem Tu não é o bom Tu não é o brabo O boneco é o lixo Odeio o boneco Que a gameplay É só correr, pô Porque ele naturalmente Ele não luta Ele só corre O jogo inteiro Não sola, não troca Só corre Não sola, não troca Só corre Vem Vem Estou chamada Todas negociações falham Aonde Tence O que é Boa Gostei Jogar nas mães, na paciência. Não tenho pra que emocionar no jogo, não, mano. Tô jogando as mães. Camille tava muito fora do meta atual, cara. Tava raro de jogar com Camille atualmente. Espero que ele consiga um dia aqui. Galera, entenda que ela é um dos melhores personagens que tem pra jogar, pô. Tem, basicamente, Tune, Dash, Slow. Ela é um pop bem completo, mano. Yolaf tá aqui na torre, Yolaf. Eu nem mando a tempo pra fazer a play. Ali vem. Morreu de graça. Tá melhor, menininho. Só que eu não morro não, tá? Dobro aqui, boa. Dogo, nice. Dá base rapidão. A ordem existe por minha causa 0202 Tá igual com o top inimigo Mas bora ver quem vai impactar mais agora no jogo O bom do Worn, galera É um tanque absoluto, cara O cara consegue fazer vida e matar todo mundo Isso é o diferencial dele Ele consegue fazer vida e ficar até o último Da TF vai ser o Worn Se souber em quem focar O foco dele é em treinamento e controle de grupo Perde a torre O combate é um só E outro na Samira O cara lá O outro tá no Na Samira também Botando quem estiver preso Acabou, não tem jogo Parece que me esqueci um pedaço Temo pelo tapa Parece que me esqueci um pedaço Eu quero só uma brecha Porque a câmera é personagem pra startar, mano Então ela tem que ter vida Se eu não startar direito É de base Estou chegando para acabar contigo O diferencial dela é isso Mas ela tem o escudo Você apanha, moço A ordem existe por minha causa Estou chegando para acabar contigo Meu farm, sai daqui Sai daqui, meu farm Ai, mano Só a diferença é um nível na frente ainda De roubar meu farm Pelo amor de Deus, né, moço A paciência traz grandes recompensas Toma Double kill lá no top Os caras só se matando Cortando pronto Eu vou começar a fazer uns itenzinhos Pra Ficar meca da partida Tomou Tomou um já Tomou dois Isso aqui já era Tomou 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 Ai Como a serafina está mais rápida que eu, mano Meu Deus Ai Fui totalizado com gasto recursos Aprenda Aprenda Barãozada Estou chegando para acabar contigo Isso aqui da farm É bem aleatória, mano Da base Fazer uma botinha já Pra não dar uma Muita melhor Eles me pagam Não tem que saber Essa build recomendada aí Do jogo Ela vem bem Que acuda O sinal, tá Vou achar só Nessa parte aqui Desse lado Só quero roubo de vidas Um pouquinho Que eu tô sem nada Sou chamada Quando as negociações falham Uma lâmina fiada Volto Tomou de graça Só nas mães Sem afobar Tomou de graça Sem pressão No meu jogo, cara Joguei nas manhas Sem agressivar Tem uma lâmina muito boa No TF, cara Muito boa E parece que esqueci um pedaço A paciência Traz grandes Reconhecências Não Crítico o melhor item Pra caber das unhas Cara Uma lâmina fiada Deixa eu ouvir aqui Porque tipo A gente Mota no cara Dizendo de forma Tipo Que você saiba Que você vai tomar Muito dano Você consegue lutar E dar zonha O cara fica preso Se eu te mimar Certo o cara Quando você voltar Tá lindo Perigo Pô, é bem troco o sinal Depende aí do pensamento Fazer minha boa de senha Logo Minha boa de senha 4 barra 0 Aliado eliminado Soroquinha Soroquinha não O Carminha morreu Mataram o Carminha A ordem existe Por minha causa Torre inimiga destruída Opa, opa, luta Grandes recompensas Estou pronto Estou pronto E o problema é que se Barra com a gente pegou Pegou outra pressão Não adianta pegar Barra e não fazer Fazer nada Tá ligado Pegar Barra só pra pegar É melhor deixar lá Deixa eu mexer o vídeo Não gosto muito não Quando o time não sabe Que pressão Eu vou fazer Eu não Nice O Carma tá fazendo A jungle Eu entendi Cara Vou pegar P3 Nem vou descer Para o dragão Ser doido Um dragão Poder 3 Pai Ele não conversa Tem um rinzinha Pra gente Vai bolso Agora a gente tem pressão Na lane Ele não vai ter Muito o que fazer E quando assim Eu nascer A gente vai ter Uma rota pressionada Ou seja Um deles vai ter Que tomar cuidado Com a base Eu chego Hein pai Boa Boa garotão Boa Poder ter deixado Meu kill Mas boa Estou chegando Para acabar Contigo O medo Afia Todas as lâminas Acelerar meus itens Tranquilo 4 barra 0 barra 4 Eles me pagam Para encontrar Problemas E aí Me livrar Esse jogo está tão fácil Que eu nem precisei Runchar As resistências Fazer resistência mágica Armadura Só falando E iniciando No caso Com os itens De dano e vida Então Vocês veem Esse boneco é louco Tomou o segundo Morreu Tá morto Tá morto Olha que correu de mim Avisa lá Avisa lá Que chave Tomou slow Um Dois Acabou-se Acabou-se Vai O boneco é ridículo O boneco é ridículo Cara Tá muito forte, velho, que não é isso? E olha que faz tempo, eu falei pra vocês, faz muito tempo eu não quero que ele, mano. Oh, pegou o Vane, carabou. E eu tô nela, mas não vou lá pra ele, não. Tá vendido, eu tô ali nela, velho. Passa aí. Se eu tiver soltado aqui, era nosso. E aí, tá pronto, da base. Não sei se aí tem aqui, mano, não sei que não é essa melhoria de bota, tá chato. Eu deixei aí na tela pra vocês já, abriu completo. Vou fazer só essa melhoria de bota pra fazer um teste, pra ver se vale a pena. Pode fazer recomendado, mas pode ser recomendado porque é um cracudo que eu quis fazer. Então vamos lá. Guardazinha que deu ordem no mundo, básico do básico. Que ele tá cagando aqui pra se trepe dela. Boa, mataram de ano. Isolado. Aí foi de base. Aí foi de base, pai. Acabou já o jogo. Acabou-se. Isolou a DC, eles não tem mais o que fazer não, pô. Esse cara ficou muito vulnerável. Agora só ia puxar os dois e vai dar GG. Ui. O jogo já fazia minha sem blanquinha, mano. Uma lâmina fiada, chinesa. Parece que esqueci um pedaço. Acabou-se. Aqui, né, pra gente ter uma partida mais bonita. E acabou-se. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, likezão. Comenta aí o que vocês acharam da Camille. O que vocês acham se ela tá forte e fraca, beleza? Não esquece de ativar o sininho se for novo. Tchau, tchau. E até a próxima. Fui, seus lindos. Vamos lá. Ah, não vou machucar você. Eu prometo.